Fala galera, eu sou o Thiago Francão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje recebi uma ligação de manhã de um inscrito do canal, o Seu Jorge. Há um tempo atrás eu tinha vindo fazer uma investigação na casa dele. Na verdade, uma casa de aluguel que ele tem no fundo da casa dele. Que agora vocês vão lembrar, quem assistiu o vídeo vai lembrar. Que foi onde eu vim investigar, onde o assassino de aluguel morreu, foi executado. O Seu Jorge, ele tem essa casinha no fundo da casa dele que ele alugava por um rapaz. Até o entanto, antes dele descobrir a história desse rapaz, desse cara ser executado. Ele achava que era um cara, gente boa tudo. O cara pagava certinho, sempre foi educado. E um cara humilde, só que ele não sabia que esse cara era um assassino. Ele era um assassino de aluguel. Para quem não sabe o que é um assassino de aluguel, as pessoas contratam ele para poder ir lá executar as pessoas. E uma dessas pessoas que ele foi para poder executar, acabou não dando certo. Ele não conseguiu executar essa pessoa, matar essa pessoa. E essa pessoa acabou vindo na casa dele, do assassino de aluguel, um certo dia. E deu dois tiros na cabeça dele, dentro da casa. É uma casa bem pequena. É um cômodo e um banheiro. Só que ele morava lá, há algum tempo já. E ele foi executado lá dentro. Depois que ele foi executado, o espírito dele começou a assombrar o local. Até mesmo no dia que eu vim fazer a investigação, eu fiz uma comunicação pelo Spirit Box. E ele achava que era eu que tinha vindo executar ele dentro da casa. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês conferirem depois dessa investigação. Foi uma investigação muito sinistra, muito assustadora. Ele achava que era eu que tinha vindo executar ele. E o seu Jorge me ligou hoje então, pelo seguinte. Ele fez uma limpeza na casa. Estava cheio das coisas do assassino de aluguel. E ele pegou e fez uma limpeza na casa. Até, no entanto, eu tinha falado para ele que tinha um negócio dentro de uma cama. Não sei se ele chegou a verificar. Depois eu vou perguntar para ele. E ele fez essa limpeza. E ele disse que essa madrugada teve muita manifestação. Muito barulho de porta batendo. E ele pediu para mim vir fazer a investigação. Eu falei para ele que ia vir de dia hoje para fazer a exploração. Dá uma olhada. Talvez a gente vê alguma pista que não consegue ver de noite. Então hoje eu vou dar uma olhada na casa. E vamos ver como que está. Para a gente estar voltando à noite e fazer a investigação. Tentar mais uma comunicação com esse assassino de aluguel. Eu peço para você deixar o like. Se inscreve no canal. E bora para mais uma exploração. Bom pessoal. Já estamos aqui. Essa aqui é a casa do seu Jorge. E ali é a casa do assassino de aluguel. É um cômodo bem pequeno. Vamos dar uma olhada como está o local lá. O seu Jorge disse que retirou as coisas de lá. E essa noite teve muita manifestação. Muito barulho. Talvez possa ser por isso. Porque talvez o seu Jorge tirou as coisas do assassino de aluguel lá. E ele não gostou. Então vamos lá dar uma conferida. Ver como que está o local. Bora lá galera. Tem umas coisas aí galera. Tem umas coisas que o seu Jorge acho que tirou lá de dentro. Tem bastante garrafas. Bastante garrafas de pinga. Posso ser que tem algumas coisas aí de seu Jorge também. Olha aí pessoal. Tá lá. Tá aqui. Licença. Deve ser as coisas do seu Jorge que ele usou pra poder limpar. E aqui pessoal. Faz muito tempo que isso aconteceu. Até mesmo ali ó. Tá destruído. Cara o seu Jorge limpou tudo aqui. Boa aí. Boa aí. Provavelmente isso aqui poderia ser do assassino. Cara e olha isso aqui. Essa corda aqui é muito sinistra velho. Eu acho que aqui pode ficar até sem a lanterna. Tá dando interferência na câmera. Pessoal vou mostrar uma coisa agora pra vocês. Quem assistiu o vídeo lá da... Que a gente veio aqui na investigação. Lembra que aqui tava cheio de coisa dentro dessa casa. E nesse armário que tá aqui na minha frente tem uns nomes escritos que esse assassino de aluguel falou que era o nome de pessoas que ele tinha matado. Carlos. Carlos. Henrique. Parece que aqui é o Fernando. Tem um hiro aqui pra ver se tem alguma coisa. É galera o seu Jorge limpou tudo aqui. Essa corda aqui que é sinistra cara. E foi aqui pessoal. Foi aqui dentro desse cômodo que esse assassino de aluguel foi executado. Tomou dois tiros na cabeça. Ele matou bastante gente. Executou bastante gente. Até que ele achou um que veio e tirou a vida dele. Agora pessoal eu tô achando que as manifestações que o seu Jorge escutou de noite porta batendo. Provavelmente pode ser essa porta aqui ou a do banheiro que bateu. Possa ser que seja porque o seu Jorge tirou as coisas que estavam aqui. E eu esqueci de perguntar até pro seu Jorge. Depois eu vou perguntar pra ele. Sobre a cama. Tinha uma cama aqui. Uma parte de uma cama. Aquelas camas de ferro. Que tinha um negócio dentro da cama. Perguntar pro seu Jorge se ele chegou ver o que tinha lá dentro. Que eu tinha falado pra ele. E perguntar pra ele se tinha alguma coisa ali. Talvez possa ser alguma coisa. Uma pista. Pra gente usar na investigação. Cara do céu. Olha o que eu achei aqui agora. Isso é um desenho cara. Uma cabra hein. Ó. O olho. Caramba cara. É galera. Tem um negócio aqui também. Não sei se o seu Jorge pôs. Bom pessoal. Não tem muito o que olhar aqui agora. Tentando identificar alguma coisa. Mas eu acredito que as manifestações possam ter sido. Por causa da. Por causa que o seu Jorge te retirou as coisas daqui do local. Provavelmente deve ter sido por isso. Então dá pra gente vir e tentar fazer uma. Mais uma comunicação pelo Spirit Box. E é isso aí galera. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. E vamos. Encerrar esse vídeo. Pra gente estar voltando. O que eu vou colocar parece que não tem nada. Se aquela parte da cama tivesse aqui ó. Eu ia dar uma olhada. Aqui não tá não. Bom galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Peço pra você deixar o like. O local é um local bem pequeno. Mas é. Tinha bastante gente. Tinha pedido pra mim também voltar no local de dia. Seu Jorge ligou de manhãzinha pra mim. Falou que tinha limpado. A tirar. Retirado as coisas do. Da casa. E disse que de madrugada teve muita manifestação. Teve muita porta batendo. E ele pediu pra mim vir. E investigar. Então vim fazer a exploração. E acredito que seja por causa que retirou as coisas. Do assassino de aluguel. De dentro da casa. Então galera. Vou encerrar por aqui. Deixa o like. Se inscreve no canal. E até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.